Tá vendo esse pontinho rendado e super lindo? Vem comigo, que hoje eu vou te ensinar a tricotar esse ponto super fácil, com apenas quatro carreiras. Meu nome é Amanda, sou professora do Tricotou de Ideias, e hoje eu vou te ensinar a tricotar esse ponto com o fio Optimista. Nós vamos começar montando um número ímpar de pontos nas agulhas. Pra esta amostra, eu montei 15 pontos. Com os 15 pontos nas agulhas, nós vamos tricotar a primeira carreira, todos os pontos em pontos meia. Então, do ponto número 1 até o ponto número 15, que são os pontos que tem na agulha, eu faço em meia. A partir da segunda carreira, vamos iniciar o nosso ponto fantasia. O primeiro ponto é em meia, e agora a gente inicia o nosso asterisco, fazendo uma laçada e dois pontos juntos em meia. Nós vamos fazer essa repetição até o final da carreira. Então, de novo, uma laçada e dois pontos juntos em meia. Sempre seguindo essa sequência. Uma laçada e dois pontos juntos em meia. Nós vamos terminar a carreira com dois pontos juntos em meia. E ao finalizar a segunda carreira, esse é o nosso resultado. A terceira carreira e todas as carreiras do direito, vão ser tricotadas em pontos meia. Todos os pontos em pontos meia. Nessa carreira, a gente tricota, inclusive, as laçadas em pontos meia. Na quarta e última carreira desse pontinho, nós vamos desencontrar as laçadas. Então, nós iniciamos com dois pontos meia, fora do asterisco. E agora, começamos a repetição. Uma laçada e dois pontos juntos em meia. Igual à segunda carreira. Uma laçada e dois pontos juntos em meia. Até o final da nossa carreira. No final da nossa carreira, vai sobrar um ponto meia, que a gente vai tricotar em ponto meia normal, logo após os dois pontos juntos em meia. Então, a gente segue uma laçada, dois pontos juntos em meia. E aí, sobrou um pontinho em meia, e a gente tricota ele em ponto meia. E finalizando a carreira, é assim que ela vai se apresentar. Depois, é só voltar pra primeira carreira e repetir pela quantidade de centímetros que você precisar. Esse é o resultado do ponto. Ele é um rendado muito bonito, indicado pras peças de verão, de vocês. Do lado direito, ele fica, se apresenta em ponto meia. Do lado avesso, vocês podem ver o ponto tricô. Aí, vocês podem utilizar o lado que preferir. E é uma sugestão super bonita de pontos pra vocês fazerem blusas, saídas de praia. Peças que vocês preferirem pra esse verão. Se você gostou, não esquece de me seguir por aqui, de compartilhar com seus amigos que gostam de tricotar. De deixar um comentário se você já conhecia esse ponto, se você já tricotou ele. E se você aprendeu agora comigo, não esquece de comentar aqui e me contar que eu vou adorar. Até a próxima!